Bem-vindos ao Ponto de Vista Econômico dessa sexta-feira, 24 de janeiro. Vamos às notícias. Os presidentes do SimComércio Araraquara, da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, a CIA, e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, os senhores, se reuniram com lojistas e empresários que atuam nas duas vias comerciais e nas ruas transversais do centro de Araraquara. De acordo com o Delisa, o próximo passo agora é documentar as propostas e cobranças e encaminhar tudo para a Prefeitura Municipal. Abre aspas. Acho que vamos apresentar muito em breve um estudo bastante detalhado e fazer uma demanda com critério para que possamos melhorar e restaurar um pouco do brilho que a Rua 9 de Julho está perdendo. E a gente tem visto uma degradação grande neste corredor. Fecha aspas. A Câmara Municipal de Araraquara, na última terça-feira, 21 de janeiro, aprovou alguns pontos interessantes. Por unanimidade, foi aprovado o substitutivo do vereador Edson Hel, do Cidadania, que cria o sistema obrigatório de reuso da água pluvial em móveis residenciais e comerciais localizados do município, a partir de 120 metros quadrados. Quando observado, a não adequação, o proprietário será multado em torno de mil reais. Só são afetados os imóveis, cujo projeto ainda não tenha sido protocolado no setor competente do município. A lei aguarda a sanção do prefeito Edinho Silva. É importante afirmar que o vereador Edson Hel apenas reformulou a Lei 865, de 2015, do ex-vereador William Afonso, do PDT. E não há nenhuma alteração substancial. Mas o que chama atenção é insistente obrigatoriedade no momento em que as empresas do comércio e da indústria sofrem para sobreviver. Também passou o pedido da Prefeitura para a compatibilização das contas aprovadas no fim do ano passado. Mesmo depois de entrevista, o prefeito Edinho Silva assumiu que, em 2019, a Prefeitura fecha no vermelho. Nenhum tipo de discussão? Nenhum pedido de esclarecimento? Não teve nenhum vereador questionando como Edinho Silva utilizou os milhões adiantados do ICMS pelo governo estadual? E, claro, não poderia faltar a velha e antiga prática de remanejamento de recursos no orçamento público. Pasme, estamos apenas a 24 dias do exercício de 2020 e na primeira sessão ordinária da Câmara, ou seja, o planejamento de Edinho Silva aprovado pelos vereadores não durou um mês. Foram R$ 100 mil para o DAE e R$ 4,9 milhões para incluir no orçamento desse ano as duas operações de crédito aprovadas no fim do ano passado. Apenas uma manobra contábil para que essa despesa não aparecesse no orçamento estrangulado de 2019. O prefeito Edinho Silva está inaugurando o Saldão Araraquara? Depois de vender o Clube Esteira para o DAE, ele vendeu e ele mesmo comprou, as informações oficiais demonstram a venda do terreno do Corpo de Bombeiros, do antigo Palmeirinha e do Hospital Psiquiátrico, a venda de dois terrenos no Iguatemi, um sítio no Serralhau e o terreno ao lado do Sesc. Com todo carinho e com todo respeito, só essas vendas, sem o Clube Estrela, totalizam pouco mais de R$ 30 milhões. Tudo aprovado pelos vereadores de Araraquara, sem nenhuma declaração do porquê, sem qualquer diálogo com a sociedade, a verdadeira dona desse patrimônio. O prefeito é gestor e não dono da cidade. Precisamos entender os motivos de nos desfazer de todos esses bens. Em 2019, o sinal estava amarelo para as contas públicas do governo Edinho Silva. Agora está piscando o sinal vermelho. Será que a sirene de catástrofe será acionada? A qualquer momento, voltamos com mais notícias no ponto de vista econômico do RCA Notícias.